A nossa equipe do Portal BR-104 veio até a Câmara de Vereadores, onde hoje irá para a pauta para o principal projeto a ser aprovado hoje aqui na Câmara de Vereadores, que é justamente o Dia do Autista, Dia e Semana de Conscientização do Autista. Vamos acompanhar toda a sessão agora, aqui na Câmara de Vereadores, com exclusividade no Portal BR-104. Projeto de Lei nº 01.4.2021, de 4 de fevereiro de 2021, Instituto de Municipal de Conscientização da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, a ser comemorado anualmente no dia 12 de abril e a Semana Municipal da Conscientização do Autismo no município de União Os Palmares, Alagoas, que determina outras providências. Primeira discussão do projeto de lei nº 01.4.2021, de discussão do projeto. Como voto do vereador Doutor, como voto do vereador Luan, como voto do vereador Leonardo, como voto do senhor presidente, como voto do vereador Alvito, como voto do vereador Doutor, como voto do vereador Doutor, como voto do vereador Doutor. Providar a unidade, primeira, segunda e última discussão, o projeto está aprovado. Aprovado na Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, o projeto de lei 01.001.001. É o projeto do autismo, dos direitos do autista, o dia 2 de abril, que será comemorado aí o direito do autista em União dos Palmares. Todos os direitos, deveres, agora o autista tem vez e tem os seus direitos merecidos. Né, Eliane? Você que lutou tanto por essa causa. É verdade. Eu estou muito feliz com o resultado, né? A votação foi unânime. Hoje, o dia 2 de abril, ele será, com fé em Deus, sancionado pelo prefeito, o dia nacional, mundial do autismo. Municipal, né? Dia municipal da conscientização do autismo. Ele já é um dia mundial, ele já é um dia estadual, nacional, e hoje ele está dentro da agenda municipal. Para que os municípios dêem prioridade a cada cidadão que tem aí o espectro de autista. Isso mesmo, que ele tenha o direito, ele tenha todos os seus direitos respeitados. Então, é muito importante essa lei, essa conscientização, é você conhecer o que é o autismo. Isso vai diminuir, sem dúvida nenhuma, o preconceito, a ignorância, a invisibilidade, né? Principalmente isso. A nossa luta é pela visibilidade e a conscientização traz isso. Eliane, e existe ainda, no século XXI, ainda preconceitos com pessoas autistas? Demais, demais. A gente acredita que, né, que seja talvez pela falta do conhecimento. E o projeto de lei, ele traz isso. O conhecimento, a conscientização. Para que diminua. Existe o preconceito, sim, muito, 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 muito. Mas esse foi o primeiro passo para ser desconstruído esse tipo de acontecimento que acontece muito ainda no século XXI. As pessoas que têm o aspecto autista, né, são pessoas que merecem mais carinho, mais apoio. E essa causa que você conseguiu agora, por unanimidade, realmente é uma conquista. Os direitos estão aí dentro do projeto que foi aprovado agora, vai ser sancionado pelo prefeito. E quais são os benefícios que o autista vai ter daqui para frente, Eliane? Olha, através desse projeto aprovado, desse projeto de lei, vem capacitação, vem o conhecimento, vem os direitos que, às vezes, eles nem sabem que tem, entende? Porque, como eles não sabem que tem o direito à lei Mion, à lei Berenice Piano, são direitos conquistados, mas que, através dessa lei municipal, vai ser distribuído, vai ser explicado, vai ser repassado para eles. Então, eles começam a ver os direitos que eles têm, né, a conscientização traz isso. Você falou da lei Romel Mion, que é filho do Marcos Mion, onde o Marcos Mion só trouxe a público nacionalmente o aspecto autista do seu filho em 2014, né, o filho do Mion hoje está com 15 anos. Depois que ele fez tudo isso, veio aí a ministra Carmen Lúcia, que criou aí o dia de conscientização do autista, veio também o presidente, que criou aí a lei Romel Mion, que é justamente onde dá vários direitos ao autista, né, com uma carteira nacional. Você já busca isso para os autistas do município? Como eu disse a você, essa lei que foi aprovada hoje é a primeira, é o primeiro passo. Com certeza, virando sim, trazer a lei Mion para o município, que é uma lei, foi uma grande conquista, porque, através da carteirinha da pessoa com deficiência, entra no censo, né, a gente também teve a aprovação do censo. A carteirinha da lei Mion, ela traz o censo, porque hoje a gente não tem os números específicos de quantos autistas têm. Assim, a gente não consegue trazer política pública. Porque só traz política pública quando você sabe, né. Então, são vitórias que vêm. A vitória começou em 2012, aí depois vem em 2014. Então, foram leis, foram pais. É muito interessante que sempre foram pais, foram mães, que foram em busca dos seus direitos. A gente sempre fala que nós mães somos a voz dele, nós pais somos a voz de nossos filhos. Estamos com a Catiucia, ela que é coordenadora de pessoas com deficiência da CESAL. Hoje foi um dia marcante para a União dos Palmares. O município aprova aí o dia municipal do autismo. É uma conquista para o município, isso é um passo a mais para acabar com o preconceito, digamos, diga-se de passagem, acabar com a falta de carinho, que é mais marcante para o autista, Catiucia? É um dia marcante, porque institui, além da questão do dia municipal da pessoa com autismo, ele estabelece também quais são as ações, né, a nível de saúde, educação, tanto das questões do sistema público ou privado. E quando se há conhecimento relacionado a essa questão do autismo, se possibilita maior inclusão, quer seja na sociedade, na educação ou na saúde. Então, a União dos Palmares está de parabéns. É um motivo para se ter orgulho de ser daqui e de ser de Alagoas também, porque esse município, ele é um dos pioneiros no Brasil a estabelecer esse tipo de lei, de projeto de lei. Isso fortalece as políticas públicas de saúde e educação em relação à pessoa com deficiência, mas especificamente a pessoa com transtorno do espectro ou do autismo. Isso possibilita também que outros municípios, e inclusive o Estado possa também ser parceiro nessas ações, fortalece aquele movimento que o Estado já tem feito, né, já vem fazendo para capacitar as equipes, para que se tornem equipes especializadas no atendimento e capacite também a questão da educação, dos profissionais da educação. São poucos os municípios que já aderiram a esse projeto, né, que abrem esse leque aí, abrem as portas para o autista, para que eles tenham mais amor, mais amparo. Você tem ideia de quantos municípios já fizeram isso? Acredito que no Estado de Alagoas, da forma que está descrito agora, sem estabelecer meramente o dia do autismo, mas estabelecendo a semana e as ações que devem ser feitas, que a União dos Palmares é o único. É o único? Dessa maneira, sim. Outros estabelecem o dia de conscientização, mas não direcionam quais são as ações. Com mais direitos, com mais... Esse é o diferencial da lei daqui, porque estabelece o dia municipal, estabelece a semana das ações e quais são as ações que devem ser realizadas. Foi criado o dia municipal do autista, como nós falamos agora há pouco, com a coordenadora aí da Cezal, e onde ela fala que a União dos Palmares é o exemplo hoje para o Brasil inteiro, criando aí o dia do autista com uma semana e mais direitos que eles possam ter. Isso foi aberto um leque, foi já encaminhado aí para a sanção do prefeito, e aberto um leque para os direitos do autista, que eles tanto merecem, o Neto, Netinho. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos os amigos do BR-104. É, Alberto, agradecer a Deus por ter sido escolhido pela Associação das Crianças com Aspecto Autista de União dos Palmares para representá-los e aos demais vereadores por aprovar esse projeto por unanimidade. É uma semente, Alberto, uma semente que a gente está plantando no nosso município. Como foi bem falado pela coordenadora Cateus, a União dos Palmares está sendo exemplo para o estado de Alagoas e quem sabe até para o Nordeste, onde a gente institui este dia com todas as ações que serão feitas na Semana do Autista para que a gente possa não só atender as crianças que já são diagnosticadas, mas sim incentivar os pais e mostrarem a eles que em União dos Palmares terá um local que terá primeiro para diagnosticar e depois para acompanhar o seu filho. Porque, como foi bem falado aqui na sessão pela coordenadora da CESAL, a Cateusia, tem crianças que os pais preferem deixá-las presas dentro de casa, vivem literalmente prisioneiras por não ter um diagnóstico e muito menos por saber aonde vamos tratar dessas crianças. Então, graças a Deus, mais uma vez, essa Câmara faz história no nosso estado e é assim que é o papel do vereador e que é assim que iremos trabalhar durante o nosso mandato. Portanto, encerrada a sessão na Câmara de Vereadores de União dos Palmares, onde foi aprovado o projeto 01-2021, o projeto do TEA, aí onde dá a prioridade a pessoas do transtorno de aspecto autista, de aspecto autista, onde foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores de União dos Palmares com fortes e calorosos aplausos dos pais presentes nesta noite. Com imagens de Rayane Rodrigues, Alberto Vanderlei para o portal BR-104.